Mora em arra? Mora em arra? Manda mão, tá ficando com o outro Olha o arranque aqui Mora em arra, tá ficando com o outro Olha o arranque aqui, olha o arranque aqui Mora em arra? Mora? Mora em arra? E aí Mora em arra, tá ficando com o outro Mora em arra? Vá? 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 Obrigado.